É, por onde eu começo? Encontrando o menor cachorro que eu já vi na minha vida Fazendo uma aliança pra proteger ele A grande perseguição talvez Ou a minha fuga épica Primeiro vamos dar um local pra esses acontecimentos Menção honrosa pro Bernie e pro Geleia que tão só no tab E essa é a Creative Squad 4 A série tinha acabado de começar com os 13 participantes reunidos no mesmo lugar Um mapa completamente novo E eu já tinha uma missão Vamos rápido que eu quero conseguir o primeiro diamante da série Antes de todo mundo Mas tem uma coisa de errado com essa imagem A gente acabou de iniciar no mundo E eu já tenho uma caixa shulker no meu inventário Mas não era só eu que tinha Cada um dos participantes ganhou uma Ao contrário da última temporada Essa daqui é a volta oficial do sorteio de início de série Vai Cadu Vai Cadu Tá proibido olhar Ainda não pode Mas vocês devem estar se perguntando o que que tem dentro dessas caixas shulker Essa caverna gigante vai me ajudar a descer lá embaixo Mas eu ainda preciso de uma picareta de pedra Agora é só descer Quase que eu caí fora da água Pra vocês entenderem a gente precisa voltar pra antes do sorteio Cada um de nós vai apertar o botão pra receber uma caixa misteriosa Aqui dentro desse ejetor tem 13 caixas pretas E dentro delas pode ou não ter itens especiais Por exemplo Se você pegar uma espada com repulsão 10 Você se torna o caçador da série Mas ela vem junto com uma maldição E seu único objetivo é matar um participante Que vai virar o próximo caçador Nossa tem alguém na minha frente na corrida Eu vi um nome lá embaixo Eu tenho que acertar esse pulo Aqui não Nossa era o chip E agora eu perdi a minha caixa shulker Eu tenho que voltar lá rápido Mas a espada do caçador não é o único item especial Também tem uma batata com lentidão 10 Que te torna o bobo É o Cadu É o Cadu O Cadu ainda não é o bobo Mas ele pode ser Só ele apertar o botão E assim como o caçador O objetivo do bobo também é passar a batata pra frente Era só descer aqui Alguém já fez uma descida Nossa Tá Eu tenho que acertar a água agora Foi E a minha caixa preta ela tá onde mano Aqui achei Ufa Olha o chip ali Nossa e os zumbis podiam estar do lado dele Ao invés de estar do meu lado Será que ele viu que tem uma tip dark Aqui na frente Tá Chip Oi Por acaso você viu esse diamante Mano Tem um diamante aqui Não 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 Esse diamante é meu Você não faria isso Esse diamante é meu Não Esse diamante é meu mano Não Eu morri também Quem chegar primeiro ganha Você não sabe pra onde é Eu tô na frente Quem é que tá ali Mano tem outra pessoa O Muka tá ali chip Calma Vamos se unir em torno do diamante Não Eu não aceito uma união com você mano A gente precisa ganhar pelo menos do Muka Mas eu vou ganhar de você Se é assim Nossa Tem a minha shulker box aqui embaixo E a do chip Eu tive uma ideia Se ele pegasse o diamante antes de mim Eu ainda poderia trocar pela caixa misteriosa dele Que tava comigo Mas eu ainda tinha chance Porque eu já tinha encontrado o ferro Corre pra longe Vou ficar escondido aqui dentro Eu não sei se ele tá descendo ou não Vai rápido Faz uma fornalha Agora coloca o carvão e o ferro O diamante tá ali Ele tá ali em cima O primeiro diamante da série vai ser meu Não O Muka tá ali Isso não pode acontecer Eu não sei se o Muka tem uma picareira Aparentemente é de pedra Então isso quer dizer que eu tenho três ferros Eu tenho a primeira picareta de ferro Vai Rápido Não, 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 não O primeiro diamante da série vai ser meu O quê? Ah, agora que eu vi Não Vai, aproveita que o chip Não O chip pegou a minha picareta de ferro Deu tudo errado O chip devia tá pegando o diamante Nesse exato momento Mas eu não ia desistir dele tão fácil Porque eu preciso dele pra completar o meu bingo de nova série Sim, eu fiz um bingo Que que foi? Tônimo? Muka, você se meteu numa briga que você não devia ter se metido Era entre eu e o chip Ah, mano, eu nem picareta de ferro tenho Não Agora eu pelo menos preciso tentar recuperar com ele a minha shulker box Aqui tá ela Tá, chip, você ganhou essa corrida Mas pelo menos você pode ser nobre o suficiente pra me devolver minha picaretinha Ah, o que que eu ganho com isso? Você ganha um amigo Ah, pra mim tá bom Obrigado, obrigado Nunca mais entre no meu caminho, entendeu? Tá Brincadeira Ai Que cara traíra Vem Que cara traíra O primeiro diamante é mesmo Agora nós estamos kits Ô, mas você vai devolver o diamante, né? Eu devolvi a sua picareta Tá aí, ó Eu ia embora Mas você foi muito nobre comigo, mano Mais nobre do que eu fui com você Você merece um diamante Isso significa que essa é a aliança do primeiro diamante Essa é a aliança do primeiro diamante Só que no seu caso é o primeiro e único Tchau Como assim? Agora eu não sei se dá pra considerar isso que acabou de acontecer como uma aliança Até porque o Chip não percebeu que eu continuo com a caixa misteriosa dele Mas trair um amigo e primeiro diamante já foi Não só o primeiro Mais um diamante Mais um diamante Mais um diamante aqui Esses dois itens do bingo dependem do que tem dentro da minha caixa preta Só que a gente combinou de não abrir ela logo de cara Então eu ainda não posso abrir ela Porque faz só 20 minutos que o servidor começou Não, 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 não Tem um zumbi, tem um zumbi ali Eu vou voltar pra superfície Pra pelo menos não perder esses itens aqui que eu consegui É, então, como eu ia dizendo Já pensou se isso daqui é um hardcore? Tava tudo sob controle Eu sabia onde eu tinha morrido Foi só voltar lá e recuperar os itens Mas não demorou muito pra eu ficar em perigo de novo Quase que eu esqueço de apresentar os novos participantes Eu tava prestes a encontrar um deles Pedro, que você tá aí? Tô, mas eu tô com meio coração Tá, eu preciso de socorro Porque eu tô na coordenada 1426 Menos 493 E eu acho que a minha picareta não vai dar conta De cavar toda a escada pra eu sair da caverna E eu vou ficar preso embaixo da pedra Você consegue me salvar? Tá, eu vou tentar me recuperar aqui Porque eu tô com meio coração Tá ficando de noite e não tem comida nenhuma Tá ficando de noite de novo Eu não consigo ver Nossa, acabou a picareta Aqui acabou Tá, eu vou tentar te salvar aí Último recurso Eu ainda consigo fazer mais uma picareta de pedra Tô vendo teu nome Calma aí, eu tô te vendo Eu tô te vendo também Calma, é só cavar pra cima Aham Meu salvador Na verdade eu não salvei muito, né? Você acabou três blocos Não, realmente, salvei Você tá me devendo um favor, tá? Não, 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 não Não vem com essa O destino me levou até o lado de fora do vale inicial Onde eu ia conhecer o personagem principal dessa história Não, não, não Mas tarde a noite ainda tá muito perigoso Enquanto eu ainda não tenho comida Eu vou me trancar aqui Eu vejo a luz do sol para brilhar este dia Agora eu não sou mais do time sem camisa Eu vou ter que ser rápido pra fugir daqui Porque tem dois zumbis logo na saída da caverna Três, dois, um Vai Nossa, um creeper também Primeiro eu preciso recuperar minha vida Olá, vaca Tchau, vaca Parece até uma armadilha Itens de graça Tá Era uma armadilha Ele ia ter um zumbizinho O zumbizinho não dá pra mexer Ele é muito apelão Pelo menos com quatro de vida Um cachorrinho Que spawnou naturalmente Nossa, eu nunca tinha visto isso É tipo um chihuahua E ele é minúsculo Agora a questão é Eu consigo domar ele com um osso? Não Eu não acredito que eu domei um cachorrinho minúsculo pequenininho Com um osso, mano Nós iremos fazer história juntos Vai ser perfeito eu ter um cachorro dessa vez Ainda mais porque tá rolando boatos de que vão adicionar armaduras pra cachorro no Minecraft Os cachorros grandes nos ajudam a bater nos mobs A questão é Os cachorrinhos pequenininhos também? O quão irônico é um cachorrinho desse tamanho matando uma vaca muito maior que ele E o porco? Lá vai ele Não é um dia glorioso pra esse porco que foi assassinado por um chihuahua Se tava complicado enquanto era só eu pra sobreviver Imagina agora que eu tenho um bicho minúsculo pra proteger Que com certeza deve ter tipo zero de vida Se eu morrer tudo bem Mas se o meu cachorro morrer Então eu ia voltar pro vale principal pra construir um lugar pra ele ficar Não Ele cresceu Mas ele nunca vai deixar de ser um chihuahua Agora ele é um mega chihuahua Você está vendo esse mundo Ele é todo seu E meu também E de todo mundo Foi um pouco antes do que eu esperava Mas agora nós já temos um pet Então dá pra arriscar do bingo Eu aproveitei que o servidor ainda tava seguro pra eminerar e me equipar um pouco melhor E foi aí que eu encontrei o mendraque nas cavernas Então eu já ia começar a investigar Pra tentar descobrir com quem que tava a espada Eu tava aqui na caverna e eu encontrei o mendraque Nossa, tem um zumbi Vai delatar a minha posição Eu tô em cima do mendraque Oi, Tônico Pode saber que você tá me observando? Ué, a caverna é de todos aqui A gente tá exatamente embaixo da casa de todo mundo Achei que tinha algo por trás aí, mano Uma segunda intenção Ai, meu Deus do céu E você tá com uma espada de pedra Então eu não preciso me preocupar, certo? Talvez Talvez eu possa estar com a espada também, quem sabe? Você tá ou não tá? Não sei, mano, acho que não Tô não, mano A primeira chiqueira pra você ainda não Nem sei se você tá comigo Eu também não olhei, mano Então a gente tá lá Então, ó, vou ficar na paz Vou ficar na paz Relaxa, pode largar esse escudo aí, mano Nesse tempo eu consegui fazer uma escada Que vai até a camada da bedrock E olha só como eu fui generoso Eu deixei pra pegar os minérios junto com vocês Temos a aparição do primeiro mob raro da série Eu até encontrei mais diamante aqui Bem baixão Que barulho foi esse? Será que esse barulho significa que finalmente abriram a caixa preta da espada? Aqui tem mais dois diamantes Deixa eu voltar pra superfície pra ver o que que tá acontecendo aqui fora E já vamos completar a armadura de ferro só por precaução O mais legal é que por ter um caçador logo de cara na série Não existe nenhuma base óbvia Até a minha, é só uma portinha na montanha Dá pra ver umas fornalhas naquele canto Ali, ali tem a base de alguém também Mas de resto eu não consigo ver mais nada O vale tá completamente vazio Ali tem mais uma fornalha e crafting table Opa, quem é aquele? É o Knight E ele tá indo atrás do Ligons Pera, na mão dele é a espada? Nossa, ainda bem que eles correram pra aquela direção Eu vou iniciar o protocolo de emergência Deixa eu tapar a entrada da minha casa O meu cachorro Essa é a visão dele nesse exato momento Ele já tá muito escondido Mas agora não dá nem pra ver a entrada aqui fora Tá, mas deve tá rolando a primeira perseguição do servidor nesse exato momento Então eu não posso perder tempo Eu vou esconder o cachorro atrás da parede E ainda junto com ele Colocar a minha caixa preta e a caixa preta do chip escondidas Agora eu já sabia que se eu abrisse a minha caixa preta Eu não ia encontrar a espada lá Mais do que isso Eu já sabia quem era o caçador também E a minha armadura não era das melhores Mas em caso de emergência ela ia ter que servir Atrás da parede com certeza eles vão estar seguros E esse é oficialmente o primeiro cofre da Criative Squad 4 Volta o baú pro lugar pra ninguém desconfiar E a rota de fuga eu já tenho Só que aí o inimaginável aconteceu A perseguição do Ligons seguiu por baixo das cavernas até a minha mina Que minha vida é... Ligons? Tôrigo, tôrigo, tôrigo O Knight, corre Ele tá vindo? Ele tá Como é que você veio parar aqui, mano? Eu tapei a entrada da minha casa Vai, 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 vai Continua aqui pela direitinha aqui, ó Não dá pra ver o nome dele Ele tá aqui embaixo, Ligons Ele tá, ele tá, ele Deixa eu aproveitar pra organizar o inventário Que organizar o inventário, Tônico? Tá, ele realmente tá vindo Ele acabou de terminar de subir essa escada Ô, Tônico, foi sem querer Eu trouxe um impostor pra sua casa, mano Mano, eu tapei a entrada da minha casa, mano Vocês vieram por dentro dela Vocês encontraram a escada da mina Ué, tinha uma escada e uma caverna Qual dos dois você escolheria, hein? Nossa, ele tá logo ali atrás Ele tá aqui, ele tá aqui Sobe a montanha Eu vou pelo outro lado Vem Calma, eu tô muito nervoso Eu tô aqui, eu tô aqui na frente, vem Continua correndo Eu tô subindo na montanha mais alta aqui, mano Como é que a gente vai descer daqui? Se preocupa com isso depois, tá bom? Só continua correndo Eu tô com um balde na minha mão Eu tive uma ideia, Ligons Não, ele tá aqui, ele tá aqui Consegui Tônico? Sai daí, Tônico Não, acabou meus blocos Não, ele tá ali Calma, eu vi o Tônico pulando Eu fiz MLG Você tá vivo? Nossa, ele tá ali, me olhando Eu vi isso acontecendo Ligons, cuidado Não, calma Agora ele não vai me pegar mais, velho Espistou ele, Ligons Sim, sim, sim Eu consegui, eu consegui Nossa, ele tá em cima de mim Exatamente em cima Nossa, mas aí o Knight é muito bom O Knight é muito bom em rastrear, mano Nossa, ele encontrou Ele ainda tá atrás de você Sim, 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 sim Eu tô quebrando o bloco atrás dele Nossa, eu encontrei uma caverna bem na hora, mano Meu Deus do céu Vai rápido, rápido, rápido Eu tô escondido, eu tô escondido Voltou Nossa, ainda bem Porque ia terminar minha respiração Bom, agora eu consigo sair daqui rápido Definitivamente não dá mais pra morar no vale Pelo menos enquanto eu não tiver como lutar contra o cara da espada Assim que a poeira baixou Eu me juntei com o Ligons de novo Porque como a localização da minha base tinha sido comprometida A gente ia ter que fazer uma missão de resgate as minhas coisas Junto com o Chip, que agora já queria a caixa preta dele de volta Tá aqui em cima dessa torre, a gente tá protegido A gente tem até guarda-costas Como você conseguiu escapar? Eu me escondi dentro da água Calma, Tônico Ó, o Chip já tá vindo Tá Só que a gente tá logo do lado do vale, mano A chance de o Knight nos encontrar é muito alta É sério, de verdade Ligons Ligons, ele tá comendo o pé pra cá Quê? Ele tá no teto O Knight tá aqui Ele tá aqui no teto Calma, calma, não, não O Chip tá ali no horizonte Sai, Knight Sai Meu Deus do céu Nossa, o Pilate vai atrás de mim O que que tá acontecendo aqui, mano? Chip, cadê você? Eu tô atrás de você, mano O que que é esse monte de Pilate? Chip, você tá full de, mano? Eu tô full de, mano O que que você diz, mano? Protege a gente O Knight, ele tá ali dentro do outpost E ele tá com a espada de ouro Vocês querem que eu vá lá matar ele, é isso? Não Vamos nós três, Tônico Bora Três contra um é melhor Meu Deus do céu É muito Pilate Essa foi minha última comida, mano Calma, ele tá fugindo? Ele tá Ele deve tá com pouca vida É muito saqueador atirando nele, mano Nossa A espada vai muito longe Meu Deus do céu Olha a batalha do século Ele já tá fugindo da gente Ele percebeu que ele não tanca todo mundo, mano E ele tá correndo, ele tá correndo Não Tem um exército atrás dele, mano E atrás da gente também Ele deve tá morrendo Ele me empurrou Nossa, eu caí aqui embaixo, mano Gente, eu tô encurralado numa caverna pelos Pillagers Não consigo mais ajudar vocês Relaxa, calma Ele tá indo embora Ele tá indo embora Funcionou Funcionou? Funcionou, ele tá indo embora? Funcionou, mas eu tô com o de vida Agora com um guarda-costas full diamante Ia ficar muito mais fácil fazer a missão de resgate Antes a gente só resolveu formalizar a nossa curta, porém promissora aliança A trindade do oráculo Para de bater, não pode não Isso não danifica Já sabem o que isso significa, né? Quase bingo Tinha ficado muito engraçado essa pedra em formato de Villager Então a gente decidiu batizar ela com um nome digno Tônico, você tá se referindo Ao oráculo Ao oráculo Daí foi só esperar o Knight desconectar do servidor E essa era a hora perfeita O problema é que ele podia voltar a qualquer momento Porque ele me mandou essa mensagem amedrontadora A gente precisa aproveitar que o Knight não tá online Você lembra que no meio da perseguição Você foi parar no meio da minha casa? Tá, lembro, lembro Foi pra dar escada Então, eu deixei pra trás os meus itens e o meu cachorro lá Meu Deus do céu, mano Você deixou muita coisa pra trás, mano Mano, rápido Tá, mas ô Chip, imagina ele fugindo com o cachorro Não ia dar meio certo Que isso, mano O cachorro é um dos melhores animais da casa Ele pode entrar a qualquer momento E ele sabe a localização daquele lugar, mano Mas você acha que ele viu o seu cachorro? Não Tipo, eu não vi Eu tapei ele dentro da parede Quando eu vi vocês lá longe Olha aqui, eu vou ter que usar minha técnica de camuflagem Porque eu chamo muita atenção com essa armadura aqui Se ele entrar no servidor É naquela montanha ali da cachoeira Ai, aqui acabou Aqui acabou Aqui acabou É o fim da trinta de coragem Não Ufa Como que é sobre essa cachoeira aqui? É, rápido, nenhum sinal dele Tá, pringou, tá tranquilo, mano Vocês tem espaço no inventário, né? Eu tenho É muita coisa A gente vai ter que levar tudo isso? Sim Vai, pega tudo que vocês conseguirem Não deu, não deu, não deu Ufa, tem esmeralda E aqui embaixo, Chip, inclusive Você pode pegar ela de volta É essa primeira aqui É, peraí, mas Que lugar é esse, tá ligado? O Lico se meteu aqui também Tem muita coisa aqui Ué, galera Eu vou ficar de fora, né? Tá, é só de sentar o cachorro Pegar a minha caixa preta Socorro, tô preso Não consigo sair Não, você não Não vai sair E agora sim A gente pode dar o fora daqui Rápido, gente O de luz não deixa Rápido, rápido Tá bom, tá bom Foco no trabalho, galera Pra essa direção aqui É bom que eu até mostro pra vocês E só pra vocês Onde é que vai ser a minha nova casa Vai ser nessa direção aqui Ué, você não vai ficar perto do vale? Eu ainda não sou nem um pouco forte Nem perto do Chip Então, aqui é perigoso Ainda mais com esse maluco, né? Tipo assim, com a espada de repulsão 10 E o pior é que por enquanto A gente sabe que tá com o Knight Mas se ele matar qualquer pessoa Já vai trocar E já que agora as minhas coisas estavam em segurança Eu ia olhar o que tinha dentro da minha caixa preta Eu tô com o último aqui, ó Toma Aqui tá a oferenda da Trindade Oferenda? Muito obrigado Então cada um foi pro seu lado A minha nova base tem duas portas ao invés de uma Dessa vez eu vou avisar, hein Que o próximo episódio vai demorar pra sair Porque eu vou viajar junto com todos os outros membros da série Pra ir num evento em São Paulo Que acontece uma vez por ano Que é a BGS Então se você estiver por lá, já sabe Vai nos ver Eu vou até disfarçar essa entrada com neve fofa E dentro da minha Shooker Box tem... Só terra Eu tive uma ideia com terra E eu esperei o vídeo inteiro pra dizer isso Beagle! Oh! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma